No início foi assim, terminou Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Pois é, eu me implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida E pedaço provisório, eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteira, solteira Porém, eu me implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida E pedaço provisório No início foi assim, terminou Tô terminando pra o seu lado Não precisa ligar mais Foi eu que terminou e o largado não espere seguir tua vida Até lá, segui a vela E pro meio do final, saiu onde ela tava Pra ver o churrus contra a boca, tava morrendo Tava mais linda cada vez que eu olhava O senhor mesmo tava latendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Pois é, eu me implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida E pedaço provisório Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, solteira Pois é, eu me implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida E pedaço provisório Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Pois é, eu me implorei pra voltar Não me manda embora, tô preso na sua vida E pedaço provisório Eu implorei pra voltar